A verdade sobre o dinheiro do Daniel vindo à tona, grátis de volta ao passado, Diego e seus poderes e muito mais. Bora conversar um pouco sobre essa nona semana da primeira temporada de grátis. Olá, eu sou Matheus Bennett e você está no TeleRufe, o seu canal de séries e telenovelas juvenis, adolescente. E antes da gente partir para a nossa análise da nona semana da primeira temporada de grátis, eu já vou pedindo para você que está me assistindo pela primeira vez aqui no TeleRufe para que não deixe de descer aqui embaixo e de se inscrever no nosso canal. E agora sim, sem mais delongas, bora começar com a nossa análise da nona semana da primeira temporada de grátis. E galera, como podemos recordar, essa nona semana da primeira temporada de grátis começou a mil e logo já de cara trabalhando todo aquele caso do sumiço, do dinheiro do Daniel. Logo em seus primeiros momentos, vimos a verdade vindo à tona a respeito do dinheiro do Daniel. No caso então, galera, sendo descoberta toda a verdade que quem pegou o dinheiro do Daniel não foi a grátis e sim o Tchema. É, pois é, galera. A mentira tem pernas curtas, como dizem diversos ditos populares e como a Bíblia diz, não há nada em oculto que não se revele. Nesse caso do dinheiro do Daniel, em específico, galera, foi isso que vimos sendo provado. Trabalhado no entrelinhas dessa nona semana da primeira temporada de grátis. Que mais cedo ou mais tarde, a verdade acaba aparecendo. E como vimos, galera, dentro desse caso em específico, em grátis sendo trabalhado. Isso foi muito bem exemplificado nesse caso da falsa acusação do Tchema de que a grátis havia pegado o dinheiro. Deu até certo em um primeiro momento, porém, galera, a mentira do Tchema acabou com o passar do tempo se transformando em uma grande bola de neve. Até que aos poucos, galera, a mentira dele acabou sendo descoberta mesmo tendo passado um certo tempo. Agora, galera, dentro disso, o principal entrelinhas que a gente tem que pegar para a nossa vida seria de que algo, galera, por mais que doa, é sempre melhor falar a verdade. Pois a mentira, como vimos, não compensa e tem pernas curtas. Fala a verdade, basicamente, aqui seria o entrelinhas disso tudo, galera. Além disso, galera, também nessa nona semana da primeira temporada de grátis, vimos o Daniel tentando se redimir com a grátis após ter acreditado em toda mentira do seu primo, o Tchema, de que ela havia pegado o dinheiro, porém, totalmente sem sucesso, né? E, pois é, né, galera, bastante compreensível essa atitude da grátis diante do Daniel, mesmo após o pedido de desculpas do Daniel. Afinal, que pessoa não ficaria magoada em um caso parecido com esse entre a grátis e o Daniel, aonde uma primeira mentira é contada e aquela pessoa que diz te amar acaba acreditando logo assim de cara na primeira mentira, demonstrando de verdade não confiar em você. É, e, pois é, galera, qualquer um de nós nos magoaríamos, de fato, se acontecesse algo parecido assim com a gente. Ou seja, galera, bastante compreensível essa atitude da grátis de seguir chateada com o Daniel. Vimos também, galera, dentro dessa nona semana de grátis. Os poderes de canais do Diego evoluindo e ficando mais fortes ainda. A Cusse seguindo presa lá naquele porta-retrato também ainda. E a grátis, galera, voltando ao passado por pura teimosia para tentar consertar a sua vida do modo que ela queria. O que vamos combinar, hein, galera? Cai entre nós. No final das contas, galera, acabou se tratando de uma atitude bem egoísta e teimosa por parte da grátis. Essa volta dela ao passado para tentar corrigir as coisas que ela não gostava que tinham acontecido ultimamente no seu presente. Até porque, galera, afinal de contas, com ela fazendo isso, ela simplesmente apenas pensou nela, ou seja, pensou apenas no próprio umbigo. E por fim, galera, acabou alterando a vida de todos ao seu redor e inclusive de pessoas que não tinham nada a ver com a vida dela basicamente como foi o caso do Diego, né? Que começou a andar para trás tudo por causa dessa postura teimosa da grátis e egoísta apenas pensando em si própria. E no fim disso tudo, galera, acabamos vendo em entrelinhas sendo trabalhado nessa questão toda da grátis voltando ao passado um claro exemplo de o feitiço virando contra o feiticeiro ou como alguns preferem chamar, o feitiço virou contra o feiticeiro. Quando a grátis, ao voltar ao passado, acaba pagando o preço por causa dessas teimosias dela e dessa atitude dela de certo modo egoísta. Uma vez, galera, que tudo como ela queria acaba saindo totalmente ao contrário do que ela queria e as coisas acabam piorando mais e mais ainda dentro dessa realidade. Como por exemplo, galera, no caso da iguana, que ela não queria que aparecesse na sua casa e no caso do dinheiro do Daniel, né? Acabou que a iguana apareceu com ela de uma maneira muito pior e ela acabou de uma forma muito pior também sendo encontrada com o envelope de dinheiro do Daniel na mão e a iguana piorando as coisas pra ela. Fruto dessa volta dela ao passado também, galera, outras coisas ruins que acabam acontecendo com a grátis nessa nova realidade basicamente são o seu pai que ela não queria que estivesse com a Úrsula acabando pedindo a Úrsula em casamento o seu beijo com o Daniel sendo interrompido e basicamente não acontecendo e a Rosa descobrindo também que ela se tratava de uma bruxa e ia espalhando para toda a escola. E por fim, galera, nessa série de coisas ruins que acabam acontecendo com a Grátis por causa dessa volta dela no passado por teimosia e egoísmo totalmente dela acabamos vendo o Daniel e a Matilda praticamente se acertando e o Daniel passando a confiar agora na Matilda e totalmente desconfiado dessa vez na Grátis e tudo isso, no caso, causado pela teimosia e pelo egoísmo da Grátis mediante essa situação de apenas pensar nela e viajar sem escutar a curso e sem pensar nas consequências que isso poderia trazer para a vida de todos. É, galera, o feitiço aqui virou totalmente contra o feiticeiro nesse caso. A Grátis queria nessa nova realidade mudar tudo para acontecimentos bons, né? Só que as coisas acabaram saindo do controle e piorando totalmente e tudo logo assim acabou acontecendo ao contrário do Bonner, no caso ruim ou até pior do que já havia acontecido naquela realidade da Grátis no seu presente. E tudo isso, galera, causado por essas duas coisas pela teimosia e pelo egoísmo. É, galera, levando isso para a nossa vida a principal lição que devemos tirar dessa história toda da Grátis é não seja teimoso e muito menos egoísta pois senão isso pode acabar se voltando contra você de uma maneira muito ruim assim como acabou acontecendo nesse caso completamente com a Grátis. E bom, galera, é isso. Eu acredito que possamos falar a respeito dessa nona semana da primeira temporada de Grátis que de forma geral, galera, foi uma semana também que eu curti bastante dessa primeira temporada de Grátis. Até porque, galera, eu acredito que essas duas coisinhas que foram trabalhadas entre linhas a teimosia e o egoísmo são assuntos de extrema reflexão para a nossa vida de forma geral e de suma importância se a gente tirar essa lição de tudo o que aconteceu com a Grátis e não praticar essas duas coisas na nossa vida, né? para evitarmos problemas. Foi também, galera, na minha opinião de certo modo, uma semana bastante cativante e que amarrou muito bem todos os acontecimentos desde o seu princípio até o seu final da semana. No caso, galera, se a gente analisar a fundo vai perceber que tudo isso que aconteceu nessa nona semana de Grátis está tudo correlacionado com a questão da falsa acusação de que a Grátis havia roubado o dinheiro pelo tema que acabou culminando esse burburim todo até a Grátis decidir voltar ao passado. Foi também, galera, muito legal na minha opinião vermos nessa nona semana de Grátis a evolução dos poderes do Diego e no caso também a verdade prevalecendo no caso do roubo do dinheiro do Daniel, né? De que o Chema havia pegado e não a Grátis no caso, pegado esse dinheiro. Mas agora eu quero saber de você que chegou até o final desse nosso vídeo o que achou também dessa nona semana da primeira temporada de Grátis. se gostou, se não gostou se pescou mais pontos entre linhas comenta aqui embaixo fechou? E bom, galera estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui no TeleRub e se você gostou não esqueça de deixar o seu like e se é a sua primeira vez aqui no nosso canal não perde tempo já vai descendo aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal corre lá em todas as minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo e me segue e me stalkeia em tudo quanto é canto fiquem todos com Deus abração e foi!